Olá, boa tarde! Estou de volta. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar aqui sobre o empréstimo consignado que foi aprovado já a medida provisória, não tem mais votação nenhuma, acabou as votações pelo menos da medida provisória 1106 que libera o empréstimo para vocês do Auxílio Brasil já está aprovado. Batido o martelo, falta agora alguns caminhos. Qual é eles? Sancionar e editar o regulamento. Vou falar sobre esse assunto. E vou falar também, pessoal, sobre os valores que está sendo aí divulgado, que está liberado, dizendo eles que bancos já liberaram para o empréstimo do Auxílio Brasil. Vou falar sobre esses valores. Você deve estar sabendo quais os valores, porque está sendo divulgado aí. Na verdade, não sabe ninguém porque vários valores diferentes. Antes era 2.500, depois já era 3.000, agora já está em 2.039, 2.030. Pessoal, é um bocado de valores aí que estão falando, que os bancos estão disponibilizando para vocês do Auxílio Brasil, para vocês já tomarem o empréstimo que já está valendo, já está liberado. Pessoal, acompanhe o vídeo atentamente. É importante que eu vou falar aqui. Então acompanhe, preste atenção a esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, o joinha, o like e segue nós no Instagram. Aqui embaixo também vai estar o nosso Instagram, tá? Eu vou ter muita calma em falar sobre isso, porque eu venho batendo na tecla o tempo todo sobre esse empréstimo. E chamando a atenção de vocês. O empréstimo é necessário? É. Vocês precisam? Precisa sim. Eu estou vendo a necessidade de vocês. Mas não caiam em qualquer um. Tenham cautela. Procure uma financeira, um banco, que tenha as menores taxas. Eu estou vendo aí muita gente fazendo pré-cadastro e até fechando o negócio com financeiras e bancos, com taxas altíssimas. Taxas o dobro do que provavelmente será liberado de taxa aí pelo governo. Eu estou abrindo o olho o tempo todo. Às vezes vem até alguns aí que comentam, dizendo que eu já estou falando demais, que isso e aquilo, que já encheu o saco, que não aguenta mais ouvir falar sobre o empréstimo. Mas eu vou continuar insistindo até que seja liberado, até que saia a regulamentação, que saia as informações oficiais e não essas informações que circulam aí pelas redes sociais. Pessoal não acompanha as redes sociais, mas as redes sociais é bom e não é. Tem seu lado bom e seu lado ruim. As informações rapidamente se espalham e é o que está acontecendo. Estão se espalhando muitas informações sobre o empréstimo. Um empréstimo esse que não foi regulamentado, foi aprovado. Falta ser sancionado, falta ser publicado em diário oficial e falta a regulamentação do Ministério da Cidadania. Mas como o nosso Brasil é um país de oportunistas, ia já parecer oportunista demais, querendo te dar proveito de quem não tem, que é vocês. Eu fico preocupado porque vocês não têm condições de pagar juros alto em um empréstimo. Especialista até diz aí que não era para ter liberado esse empréstimo. A verdade é essa. Especialista em economia diz que esse empréstimo não era para ser liberado para a população de baixa renda, como é no caso de vocês aí do Auxílio Brasil. Eu não vou dar opinião sobre isso porque eu sei que eu vejo a necessidade de vocês. E muitos aí precisam tomar esse empréstimo até para fazer um investimento. É uma boa sim, com certeza. Mas tem gente que vai tomar um empréstimo para fazer coisas que não vai ter retorno. E vai ficar com a dívida. Uma dívida que é demorada. Pessoal, sentem, posso supor, 24 meses, é dois anos. Que vocês vão receber um dinheiro faltando. Olha só. Não estou dando conselho a ninguém. Tome um empréstimo. Precisa, tome. Aconselho que tome. Se precisa, tome um empréstimo. Não passe necessidade porque não vai tomar um empréstimo. Não. Se é para alguma coisa que venha ter utilidade, que vai tirar você do prego, tome um empréstimo. Mas cautela precisa ter. E vamos lá para as informações que eu tenho aqui. Inclusive, eu estou com uma aqui, pessoal. Olha só. Vou ler aqui para vocês. É muito juro que está acontecendo aí em algumas financeiras. Vamos lá. Aí a pessoa está no WhatsApp falando com uma financeira. Olha só. Referente ao Auxílio Brasil, para quem está recebendo o valor de R$ 400,00, O banco está liberando o valor de R$ 2.032,00 em 24 parcelas de R$ 160,00. O valor é enviado para a mesma conta que recebe o benefício. As parcelas serão descontadas todos os meses em seu benefício, a partir do mês de setembro. Certo? Aqui é uma financeira conversando com um beneficiário do Auxílio Brasil. Dizendo ele que é 24 parcelas de R$ 160,00 e que o valor vai ser R$ 2.032,00 que essa pessoa vai pegar. Só que vai pagar 24 parcelas de R$ 160,00. Vai dar um total de R$ 3.800,00 e cachorro lascou a boca. Você já imaginou que juro retado é esse, pessoal? Pessoal, o juro aí está 4,90%. 4,9%. Praticamente, pelo que eu ouvi falar sobre esse empréstimo consignado, vai ser um juro de 2,19, 1,9% de juros, 2 de pouco por cento. Aí está o dobro do juro que provavelmente será cobrado pelo empréstimo consignado. E tem pessoas fechando o contrato. No desespero, fechando. Pessoal, tenham calma. Eu sei que é complicado, mas eu vou ter calma porque não é você que está passando por isso. Eu sei disso. Quem mais sabe, além de vocês, sou eu, que eu estou aqui perto de vocês sempre. E eu vejo a dificuldade que vocês têm. Mas imagina vocês entrarem no empréstimo deles para passar mais dificuldade ainda. Pessoal, é dois anos vocês pagando. Isso aí é só lucro para financeiras e para bancos. Eu fico aqui triste de ver porque vai muita gente cair. E está caindo nessa aí. E vai cair porque não está analisando. Eu já falei. Aqui no nosso canal, eu chamo o nosso porque é nosso mesmo. É meu de vocês. Aqui vocês vão saber qual banca financeira que terá o menor juro. Eu vou fazer aqui a simulação. Não vou indicar nem financeira nem banco. A escolha vai ser de vocês. Porque tem aí muita gente indicando financeira. Mandando fazer cadastro com link e tudo mais. Eu não vou deixar link nenhum aqui. Não quero. Não quero patrocínio de nenhuma financeira nem de nenhum banco. Porque eu não vou indicar ninguém. Certo? Eu vou só falar aqui quais estão com o menor juros. Aí vocês que vão fazer lá, caso vocês queiram, é o seu empréstimo. Tá? E, claro, com cautela. Que utilize o dinheiro, né? Porque muita gente precisa aí. Já vi muita gente dizer que vai abrir um negócio. Maravilha. Vai investir nisso naquilo? Maravilha. É um dinheiro que vai ter retorno. E é um dinheiro que, praticamente, se vocês vão investir, praticamente o que vocês vão ganhar lá, você já vai pagar. O empréstimo. E outra, é bom que vocês tomem o empréstimo para fazer o investimento. Porque essa dívida, caso vocês venham a perder o Auxílio Brasil, a dívida fica para vocês. Não vai ficar para o governo. Não é da União. Já vi isso aí. A dívida fica no nome de vocês. Se você não pagar, vai para o SPC, Serasa e tudo mais. E vai ser cobrado pela financeira, pelo banco que emprestou a você o dinheiro. Certo? Então, a dívida vai ficar para você e não para a União. Muita gente está achando que... Ah, eu vou tomar esse IPF porque se eu perder o Auxílio Brasil, eu não pago. Eu vou ficar... Vai caducar. Não caduca nada. A dívida continuará para o dono do CPF. O dono lá, você que tomou o empréstimo. Certo? Só para deixar bem claro no que eu estou vendo aí. Muita gente... Eu sei que todo mundo, não vou dizer todos, mas quase 90% ou mais de 90% vai tomar esse empréstimo. Eu não estou dizendo que não tome o empréstimo. É o que eu estou falando. Precisa, tome. Não passe em dificuldade porque não vai tomar o empréstimo. Não. Se você está em dificuldade financeira, tome o empréstimo. É uma boa. Um empréstimo consignado, pessoal. É um juro que no Brasil tudo é caro. Certo? Mas é o menor juro que tem. E vocês pagam aí R$ 160,24 meses. Beleza. Agora para tomar R$ 2.032 e pagar R$ 160,24 meses, aí está um juro desgramado de alto. Vai pagar R$ 3.800 e porrada. Quase que o dobro do valor que vocês estão tomando de empréstimo. Espera aí ainda, Pelo. Espera aí ainda, papai. Está errado isso aí. Tenho certeza que quando for regulamentado, o juro não é esse. Não é todo esse juro aí. E aí as financeiras estão se aproveitando. Aproveitando de vocês. Pelo amor de Deus. É isso que está acontecendo. O Brasil é um país de oportunistas. Rapaz, é impressionante. E cuidado com os golpes ainda. Tem esse lance dos golpes que vai rolar muito golpe. Muita fraude nisso aí. Muita gente vai estar pagando empréstimo sem ter recebido dinheiro nenhum. Porque os oportunistas, os golpistas vão estar de plantão. E você tem que ter cuidado. Financeiras de responsabilidade, de confiança. Bancos de confiança. Bancos, tudo bem. Mas financeiras aí tem que ter cuidado. E outra. Negócio de WhatsApp aí. Qualquer pessoa que passou o contato. Olha para os fulano. Entra aí nesse contato aí. Que pessoal, a gente boa aí. Fazer um empréstimo para você. Não vá nessa não. Procure uma financeira. A maioria dos bancos aí vai trabalhar com esse consignado. Tem o aplicativo do banco. Então aí provavelmente você pode tomar o empréstimo pelo aplicativo do banco mesmo. É muito mais seguro. Desculpa insistir. Mas eu vou insistir sim. E quando sair eu vou estar aqui falando de novo sobre isso. Valeu? Tá bom pessoal. É isso aí. Joinha, o like, o gostei. Se inscreve no canal. E cuidado com esses... Pensa primeiro o valor total. O valor das parcelas. Faça um cálculo e veja qual é o valor final. Para você não achar que está pouco. Ah, 160 reais é pouco. Agora vezes 24. Faz aí para você ver. Quanto é que vai dar?